Cachéu O sol vai descendo pela vereda tropical O tempo parou para contemplar Os raios dourados do belo atardecer Que o vi para nunca esquecer Que o vi para nunca esquecer Caminho de pó, vermelho Caminho de pé, descalço Caminho de pau, tantas veces roubado Mourcunda e gansanto Tinec un bé e os filhos da terra Caminho do mar O teu sofrimento não posso explicar Cachéu Terra que Deus escolheu Cachéu Para mostrar um pedaço de céu E um fundo o lamento no meu peito Naceu Cachéu Terra que Deus escolheu Cachéu Para mostrar um pedaço de céu Cachéu Cachéu Se um dia voltar Cachéu Vou chegar e chorar Cachéu Cachéu Se esse dia chegar Cachéu Vou voltar a chorar Caminho de pó, vermelho Caminho de pé, descalço Caminho de pau, tantas veces roubado Mourcunda e gansanto Tinec un bé e os filhos da terra Caminho do mar O teu sofrimento não posso explicar Cachéu Cachéu Terra que Deus escolheu Cachéu Para mostrar um pedaço de céu E um fundo o lamento no meu peito Naceu Cachéu Terra que Deus escolheu Cachéu Para mostrar um pedaço de céu Filho Filho macho Ricardo 40 Se ela vai cachéu Ela vai chorar Filho Femia Paloma Se ela vai cachéu Ela vai chorar Filho macho da Galiza Narife Ou Se ela vai cacheru Ele já Choro Amém.